Olá a todos! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog, exatamente! E hoje eu tô... Não, mentira, eu já vi toda essa parte, tá? Ficou bom, mano! Não, ficou bom pra caramba, velho! Galera, saca só, velho, o vídeo bem rapidão do canal, o vídeo gambiarro, porque, velho, eu tô aqui em São Paulo e eu tô participando hoje da CCGS, o torneio mundial de Clash Royale, eu vou estar aqui como convidado e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do estúdio, beleza? Porque, velho, isso aqui tá muito da hora e eu tô aqui com um monte de youtuber também. Tá, o Jelly acabou de falar pra mim que esse não é o nosso estúdio, é o estúdio dos espanhol, mas como tá mais bonito, eu vou mostrar esse, tá certo? Quando a gente sabe pra galera... Mostra a sinceridade, mano! Exatamente, esse aqui é o Bruno Clash, fala aí, Bruno... É nóis, mano! É nóis, galera! Estamos espionando o Jelly Clash, Clash com o Rafa e o Bruno Clash, aonde se quer que eles vão. E esse aqui, velho, é o nosso estúdio, cara, exatamente. É tão bonito quanto o dos espanhóis, tá certo? Olha aí, olha que coisa da hora. Mas eu tenho esse microfone, eles não têm. A gente tem um microfone muito doido, né? E essa TV também, que é da hora, mano. Ô, louco, que da hora, velho! Só não funciona, mas é... Não funciona, sacanagem. Triste, triste. Quer ver o vovô vem aqui por trás? Velho, muito, muito show o nosso estúdio. Aqui, ó. É, não, aqui tem um fundo de arena muito da hora também. Não quebra uma estrela. É, só não é melhor que o dos espanhol, tá? Tipo, sem querer desvalorizar o nosso estúdiozinho, mas também tá muito da hora. Obviamente não dá pra comparar com o dos espanhol, né, Tim? Olha quem tá aqui também, ô, Tim! O japonês que tá representando o Brasil. Japonês? Exatamente. Japonês? Japonês? Ó, a nossa câmera tá ali, a minha do Geli. É aquela ali, ó. É igual a sua. E aí? É iludada. Qualidade, não. Calma lá. Calma lá. Exatamente. Vamos botar pro estúdio dos espanhol, mano? Só pra mostrar pra vocês. Ó, mas aqui tem uma bandeirinha do Brasil só pra representar, né, velho? Tinha que ter, né? Isso aí a gente trouxe e não dá vontade. O que tem aqui fora? Nada. Nada? Nada. Aí é onde passam os espíritos. Caramba, hein, mano? Sacanagem, velho. Mas a gente tem água. Os espanhol não tem água, não? Velho, voltando aqui pro estúdio dos espanhol. Vamos lá. Aqui basicamente os caras fizeram todo o sistema de armários do Clash. Muito, muito, muito da hora. Beleza, muito show. E aqui a gente tem as armas do Clash Royale. Exatamente. Temos aqui o bastão do Príncipe das Trevas. A mini P.E.K.K.A. do Bruno Clash. Porque isso aqui é do Bruno, tá? O Bruno emprestou pra colocar no estúdio. E a espada do Cavaleiro. Eu acho que é do Cavaleiro, tá? Tenho quase certeza. Daqui a gente tem a foto dos jogadores. Mas isso aqui tá muito da hora, velho. Temos aqui o Atin, exatamente. O Adrian Piedra. E ali, se eu não me engano, é o Anthony. Tá certo? Os caras mandaram fazer aqui toda... Para os baús de ouro. Pra colocar em volta do cenário, velho. Muito, muito, muito show de bola, mano. Aqui é basicamente onde os jogadores jogam. E a gente vai voltar agora lá pro estúdio dos brasileiros, que lá tá mais da hora. Caramba, mano. Isso tá muito fera, velho. Sem zumbira, cara. E Atin, tá preparado pro jogo, mano? Preparado. Tchau, Atin, hoje? Primeiro jogo é ele contra o King João. Ou seja, Brasil contra Brasil. Vamos ver quem vai levar melhor. Eu espero que... Eu não posso falar pra quem eu tô torcendo, né, Atin? Brasil. Brasil. Brasil ganhando, tá valendo. É, eu torço pro Japão, pro Brasil. Pro Brasil, né, velho? King João aí. E a gente também tem comida. Olha lá o Bruno Clash, cara. Ô, Bruno. Acabou de chegar, velho. Mano, tem que comer, mano. Ô, louco, não. Não tem beleza, mano. Olha esse aqui, tá bonito, hein. É, eu vou levar esse aqui na casa. Não pega, não. Tem pizza? Tem alguma coisa. Não, não, que bagulho da hora. Que loucura. Tem salão de comida, não tem ali no fundo? Tem. A calzone, não é? Mas ela tá mais fraca. Sabe aqueles caras chatos que ficam fazendo o daily o dia inteiro? Que ninguém pode fazer nada, que ele tá com a câmera filmando? Gustavo, Gustavo. Jake Paul, eu acho. Exatamente. Gustavo é assim. Mano, deve ser muito chato andar com esses caras, né, mano? Mas como é que fome um negócio desse? Tipo, eu imagino que deve ser muito chato andar com esses caras que ficam fazendo o vlog o dia inteiro, porque não dá fazer nada toda hora e ele tá com essa câmera filmando, né, Atin? Né, mano? Bora olhar pra câmera, não tá acostumado, velho? É muito estranho. Eu tô ligado que é chato. Ó, o Bruno tá comendo, né, Bruno? É, mano, tá ligado, né? E o Geli ali, ó, Geli Clash. Calma aí, eu acabei de acostumar com a webcam, agora tem uma câmera na minha frente. Que não é pequena, né, mano? E aqui a gente também tem o segundo estúdio do Espanhol, que eles têm dois, tá? Não basta ter aquele estúdio da hora, eles têm dois estúdios, tá bom? Esse aqui é praticamente igual ao estúdio do Brasil, beleza? Esse aqui é maior. É, é maior mesmo, né, caraca? Nossa, é maior também. Ô, 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 essa é sacanagem, ó, Bruno. Deixa eu ver. Não, não é possível. Não é possível, vamos ver, vamos fazer o cheque. Cheque. Ó, ó, será que é maior, velho? Não, não é, não. Não é? Tem que ter igual, tem que ter igual. É padrão isso aqui, mano. Quando você aperta aí, vai... Não, já era demais, só que me contava o dos espanhols ser maior que o do Brasil, né? Não basta ter aquele estúdio gigantesco lá fora? O que dá a sensação de ser maior é que o lado ali... Aquele aqui é aberto, né? Sim, sim. Não, exatamente. Então, galera, o vlog vai ficar por aqui, vai ser um vlog bem curtinho mesmo. Hoje não vai ter... É três minutos de vlog, tá muito bom já, tá? É porque eu tô aqui em São Paulo e eu não consegui fazer vídeo pro meu canal secundário, só pro principal. Então, vocês vão ter aí esse belo vlog com o Jelly Clash. Faz um time-lapse ali. Filma cinco minutos o Jelly, mano. Faz um time-lapse, mano. Faz um time-lapse, fica legal. Eu vou ficar filmando o Jelly porque dá view. Dá view, filma o Jelly. Filma o Jelly. Que ele tá comendo, velho. Primeira vez que vocês assistem Jelly Clash comendo, cara. Tem uma aí também, a Tim Yu. Novamente, a Tim. A Tim também dá view, mano. Pro Fled. É do Nova. Nova Hammer. Sacanagem. Eu acho legal filmar o Tim que ele fica desconfortável, cara. Olha só. Ele não sabe reagir na câmera. Olha isso aí. Esse negócio no nariz é o que? Sacanagem, né, mano? Então é isso, né? Ah, vamos voltar pro espanhol então que eu acho que tá mais... Tá mais legal lá. O vlog não acabou. Galera, saca só. Velho, agora a gente vai adentrar o local onde os YouTubers comem. Onde os Pro Players de Clash Royale estão almoçando e jantando e tomando café, tá? E a gente vai fazer uma treta aqui, exatamente. Kim João contra a Tim. Vamos ver quem que vai levar melhor hoje no 1 contra 1, no Mano a Mano Brasil contra Brasil. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Gente, que nada aconteceu, ó, João. Estamos aqui com o Kim João, ele tá comendo. Exatamente, de novo, porque a gente já gravou isso e não gravou, tá? Eu esqueci de clicar no botão pra gravar. João, você está confiante, velho? Pra encarar a Tim hoje? Hoje é a vingança, né? É a vingança? Tá preparado, mano? Lógico, já não sei preparado. Ô, cara, João, fala pra gente a estratégia que você vai usar contra o Atim, mano. Você só quer comer, Flex. Não, não pode. Calma lá, não filmou o vídeo. Tem que fazer pra dar 10 minutos. Pô, essa equipada de queijo... Atim, responde aí, cara. Quem que vai ganhar? Tu, King João, velho. 2 a 0, 2 a 0. Ô, louco. King João, calma lá. 2 a 0, velho. Quem que vai ganhar? Tu ou o Joachim? 2 a 0 pra mim, né? Que ele quis dizer. Alguém tá mentindo. Você não descobriu hoje na CCGS. Tamo junto. Abraço do Flex. E foi.